Porque nós temos que cuidar da floresta amazônica, nós temos que cuidar do povo da Amazônia, que precisa ter emprego, precisa ter salário, precisa ter qualidade de vida. Esse cidadão que nunca se reuniu com governadores, nunca se reuniu com prefeitos, nunca se reuniu com sindicalistas, nunca se reuniu com indígenas, nunca se reuniu com mulheres, nunca se reuniu com nenhum movimento nesse país. E ainda mais ele quer destruir a dona Franca de Manaus. Ou seja, uma demonstração de que esse cidadão não conhece o Brasil, não tem responsabilidade com o Brasil, e não sabe a importância da manutenção da floresta para o planeta Terra, e não sabe a importância da dona Franca de Manaus para a sobrevivência do povo desse Estado. Veja, a dona Franca de Manaus tem que ser tratada de forma especial. Vai ficar do jeito que estava, para que a gente possa atrair mais empresas, gerar mais empregos e melhorar a vida do povo do Amazonas.